Olá, gente! Olá a todos! Sejam totalmente muito bem-vindos. Hoje a gente vai estudar o grau comparativo. O que é isso, grau comparativo? Gente, é como a gente compara. Se um ser é... se algo, um objeto, um ser, uma noção, é superior, é inferior ou mesmo igual. Como assim? Tipo, ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ela é mais bonita, do que. E esse do que em português que a gente usa para comparar. E do que em russo, Roxana, como que é mesmo? É... Tchim. 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 Isso. Entendi. Do que. Beleza. Existem duas formas de comparação em russo. Isso também existe em português. A forma que eles chamam de analítica, que é com o boli... E o mini... Esses, gente, os dois seriam ao pé da letra. O mais com... Mais com i... E o menos. E ele, gente, é sempre... É sempre se... Se segue um adjetivo. Um adjetivo. Então, é ele mais um adjetivo. Então, por exemplo, assim... Vamos comparar a seguinte coisa. Uma frase em português. Vamos pegar o adjetivo masculino bonito. Como que é bonito, Roxana? Bonito é... Crascivay. Crascivay. Beleza. A gente relembra as aulas de adjetivo? Sim. Porque se eu falar bonita, eu tenho que mudar quantas letras? Duas, né? Duas últimas letras. Beleza. Então, é... Crasci... Vá... 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 Beleza. E se fosse no neutro, Roxana? Crasci... Vá... Vá... Beleza. O acento vai ficar lá no... Raiz, né? Na raiz. Crasci... Então, vamos que vamos. Olha, então, ó... É muito fácil a fórmula analítica de comparação. Os dois pronomes ou nomes, eles ficarão no seu estado nominal. No estado nominativo. Como assim, meu Deus do céu? Por exemplo, assim, ó... Eu quero que Roxana escreva... Ele é mais bonito do que ela. Observem a seguinte coisa, gente. Aqui, ó... Afim de didática e afim de vocês anotarem, terem um caderno de russo, observe que tanto em português, ó... Ele e ela ficou num pronome pessoal do caso reto. Em russo é igual. Aqui vai ser on e lá vai ser aná. E seja qualquer outra variante. Se fosse Dimitri e Maria, iria mudar, Roxana? Não. 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 Fica no caso... Nominativo. Nominativo. Tá? Nominativo. Nominativo. Então, é importante saber que essa balança, ela sempre vai ficar, seja com pronome, do caso reto, seja com o nome, essa balança, on, ele é mais bonito do que ela, ele ou ela, nós ou vós... O cachorro é mais bonito do que o gato. Essa balança, ela sempre vai ficar no estado nominativo. Então, olha só pra você ver como é que é fácil. É mais... Ué, é bule? Buleje. É que se ele é masculino, né, nós vamos usar a forma do adjetivo masculino também, porque bonito, né, ele é masculino, crassi, vi, crassi, vi, e aqui depois do adjetivo, antes do que, tá, vamos colocar uma vírgula, 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 do que é tchema, tchema, ela, ana. Olha, muito mais do que uma simples frase, do que uma simples... Ah, eu aprendi a falar ele é mais bonito do que ela. Não, eu quero que vocês vejam, gente, que a estrutura, ela não muda. Por exemplo, eu posso pegar o verbo alto, o verbo alto no sentido de altura. Alto é... Vessuque. Vessuque. Então, só fim de exemplo, olha, eu vou falar aqui, ó, o... Maria? A Maria é mais bonita, é mais alta, desculpa. Do que... Natasha. Só pra, em vez de pronome, eu trazer um nome. Beleza, Maria em russo. Maria. Não existe, né? É mais alta. Mais alta. Vessuque. Ah, eu posso colocar boleje. Vessuque. Não posso, né? Porque Maria, eu sei que é nome feminino, né? De uma mulher, de uma menina, de uma moça. Então, eu vou usar... Vessu... Kaya. Tá? Vou tirar essas duas letrinhas. Eu vou trocar para... Aya. Vessu... Kaya. Quem não entendeu essa parte, gente, a... É... Ó, são adjetivos, esse... Vessuque, vessu... Kaya. Beleza. Agora, quem não entendeu aqui, ó, ó, sempre vai concordar com o primeiro, né? Ele. Ele. Krasivui. Agora, Maria é ela, né? Então, ela. Vessu... Kaya. Né? Ela. Vessu... Kaya. A Maria. Então, sempre vai concordar com o primeiro, tá? E aí, o que a gente tem que fazer, como Roxana disse no exemplo anterior? Tem do que, então? Vírgula. Colocamos. Tema. Tema. E agora, Natasha, Roxana, vai por causa do acusativo, genitivo? Não, 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 não. Fica, no caso, o nome nativo mesmo, tá? Fica igualzinho ela, por exemplo, que nós tivemos antes, né? Igual, Natasha. Tema Natasha. Escrito assim, tá? Maria, bolha e vissu... Tema Natasha. Então, gente, olha, essa é a forma analítica completa. Só que acontece a seguinte coisa. Tem outras formas de... Eu posso trocar esse bolhinha por... Ele é menos bonito do que ela. Mini. Mini. Ok? Mas existem outras formas? Sim. Existe a forma sufixal. Por exemplo, algumas palavras nós usamos muito dia a dia. Então, ó, nesse primeiro vídeo eu só vou trazer as palavras mais usadas aqui e depois eu explico até o sistema de construir essas palavras. De... O D vai para G, o G vai para G e etc. Até o sistema... Uma mudança das letras, né? Isso. Quando nós mudamos o sufixo das palavras. Isso. Mas antes de... Antes de explicar a... A como a gente vai construir um novo grau comparativo, eu quero trazer alguns. Por exemplo... A... Mal... Tá, eu vou escrever assim, né? Mal... Mal é... La... Rui. La... Rui. Gente, assim como em português, olha que beleza essa parte, ó. Eu não... É... Fica muito... Feio falar... Ele é mais mal. Ele é mais mal. Então, existe o... Pior. Pior. Que é, em russo, RUGE. RUGE. Como? RUGE. RUGE. Ah, entendi. E o BOM? Bom, é... RAROSHEI. RAROSHEI. Melhor, né? Isso. Ó, se... 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 Alguma coisa é mais do que bom ela é... Melhor. Então... LUTCHE. LUTCHE. Tem nas várias línguas, né? Inglês, espanhol, português, russo, também tem essas diferenças, né? Bom e mal, com certeza, né? Então, a... Eu gostaria de trazer quatro, quatro. Porque são os quatro mais usados. Que vocês vão ouvir mais. E a gente vai trazer todos, né? Mas a construção deles. Que é o pior, melhor. Que é também, gente, muito, muito importante. Que é o mais caro, da Aragoi. O mais alto e o mais baixo e o mais curto. Daragoi, que é caro... No sentido de preço, não sou mesmo, tá? Tá. Darouje. Darouje. Eu também quero, fazendo um favor, Roxana, eu quero o... 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 Curto. O aditivo curto. Curto é caro... Porque você trouxe a palavra curto. Curto de curto mesmo. Pelo motivo muito especial. Fica caro... E por fim, o alto. O alto. O visoque. O visoque. Que nós já vimos, tá? O visoque. Que é alto. Fica... Gente, aqui, ó, esses cinco, eles são disparados o que vocês vão ouvir mais. Então, a gente vai trazê-los no vídeo 1. Obviamente, no vídeo 2, também é muito importante. E lá no vídeo 3, a gente traz essa formação de tudo. Pra quem já vai estudar russo em altíssimo nível. Porque algumas pessoas, elas vão estudar até a língua falada. Até a... Eu não quero saber como filosofo em russo. Então, até a língua falada. Beleza, gente. Por que que eu trouxe o aditivo curto? Porque isso virou expressão idiomática em russo. Isso pode ser que signifique, gente, em resumo. Que nós falamos carote, aí começa a história, né? Isso. Eles falam assim, ah, carote... Tipo, ó... Tipo, se eu vou falar mais curto, eu... Mas eu não falo curto, né? Fala uma história longa. Isso, sempre assim, né? Em resumo, né? É o nosso... Ó, olha... Por exemplo, carote, yaushol. Eu fui embora. Isso. Em resumo, vazei. Em resumo, fui embora. Vocês vão ouvir muito isso em russo. Então, por isso que eu trouxe esse aditivo aqui. Agora, pior, melhor, mais caro e mais alto. Com certeza vocês vão ouvir muito. Agora, eu gostaria que a Roxana desse um exemplo para cada um e a gente termina o vídeo 1 de grau comparativo. Tá? Ruja. Vocês já não vão usar bolhe, tá? Ou seja, bolhe e plakonoi não falado, tá? Fala só ruja. Só a Roxana te interrompendo mil desculpas. Ó, bolhe e minhe com adjetivo. Essa é a forma sufixal. Então, esquece... Esquece de adjetivo agora. Beleza. Esse já tá pronto, tá? Tá. Por exemplo... Esse lápis pior do que aquele. Esse lápis pior do que aquele. Esse lápis pior do que aquele. Esse lápis é caranáj. Caranáj. Etat caranáj. Pior. Já sei que é... Ruje. Ruje. Do que aquele. Do que tem? Tem. Então, coloco vírgula. Coloco tchem. E aquele significa tot. Também aqui tá comparando, né? Este e aquele. Eu preciso saber gênero sobre o que eu tô falando, né? Eu tô falando sobre o lápis. Lápis, em português, masculino. Em russo, também masculino. Caranáj. Por isso, eu usei etat. Tá? Não é etá. Ou etô, como no final. Tá? Eu usei o masculino. Então, aqui, o aquele, eu também vou usar tot. Tá? Masculino. Porque eu estou falando sobre o lápis. Sobre o lápis mesmo. Tá? Vejam que é só em relação aos dois extremos da balança. Porque agora a gente tá usando o Ruje. Ruje concorda com o quê? Com nada. Por quê? Porque ele é a forma usada com masculino, com feminino, com o que você quiser. A forma sufixal, ela é usada com o que você quiser. Olha, é certo falar ombo-lie-pla-roi-tien. Olha, certo gramaticalmente é. Agora, é extremamente antissemântico, antigramática. Então, é igual ao português. É certo falar assim, ele é mais pior do que esse... Errado não é. Se você pegar em uma gramática séria, um... Um livro didático, um manual, né? Um cara muito bem escrito, uma gramática da língua à portuguesa, é certo. Agora, como fica mais bonito, vou chamar assim, é usar a fórmula sufixal, tá? Tá, eu já comecei a escrever os exemplos. A maçã, melhor do que chocolate. A maçã. A maçã é... Eu já comecei a escrever os exemplos, mas aqui não tem diferença, né? Porque nós não vamos usar o adjetivo. Nós já vamos usar esse grão comparativo, pronto, tá? Melhor. A maçã. Que é lúcia. Lúcia. Vírgula. Do que? Tchema. Tchema. Chocolate. 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 Chacalade. Ah, aqui eu preciso juntar, né? Este lápis pior do que aquele? Eu preciso fazer essa transferência? Não, né? Não. Porque aqui eu estou falando sobre a maçã e aqui eu estou falando sobre o chocolate. Duas coisas diferentes, tá? Aqui no primeiro exemplo, estamos falando sobre lápis, né? Sobre lápis. Este lápis, aquele lápis. Agora, tem duas coisas, maçã e chocolate, tá? Por isso, fica no caso nominativo normal, tá? O terceiro. Vamos ver o terceiro. A mesa é mais cara do que a cadeira. A mesa é mais cara do que a cadeira. Aqui eu posso usar bolheir, mais adjetivo? Posso usar claro, né? Mas melhor usar esse grão comparativo já conjugado, né? Dar hoje. Dar hoje. Porque vocês vão ouvir muito, muito na língua falada, que é mais fácil pra falar, mais fácil pra repetir, mais fácil pra ouvir, do que falar bolheir ou menhe, que é mais longo, né? Então, quando vocês conversam, usam esse daí, tá? Esse grão comparativo, conjugado. A mesa. Mesa é estou. Estou. É mais cara. Não tem diferença, tá? Bolheir, dar agui. Dar hoje. Aqui, não quero usar o adjetivo com bolhe, então, quero usar dar hoje, não vai mudar, tá? Não tem diferença entre gênero dos substantivos, tá? Estou. Dar hoje. Do que a cadeira. Vírgula. A mesa é mais cara do que a cadeira, tá? Quatro. Carotki, carotico, mais curto, né? Vamos usar menos curto, né? Menos curto, qual a diferença? Este, vamos lá? Este cabelo, este cabelo é mais, ah não, é menos curto, né? É menos curto do que aquele. Eu vou usar assim, tá? Pra não confundir muito. Este cabelo é menos curto do que aquele. Só a fim de explicação, trouxemos esse carotki, porque ele é usado como em resumo, falando de forma curta, ok? Só por isso. It-si. V-o-la-si. Em russo, cabelo é usado só no plural, tá? Tem um cabelo, tipo, parte do cabelo, tem. V-o-la-si. Tá? Mas é, em geral, usado V-o-la-si. Quando nós falamos sobre o cabelo da pessoa, tá? E te-ti-vo-la-si, caro-che, tem-te. T-te. Tá? No plural fica t-te. E te-vo-la-si, caro-che, tem-te. E o mais um exemplo, que é mais alto, por exemplo, a casa é mais alta do que carro. A casa é mais alta do que o carro. D-om. Posso usar bolha com adjetivo? Posso. Mas eu tenho aqui conjugado já. A casa é mais alta do que o carro. Pronto, gente. Esse daqui é grau comparativo. Gente, muito obrigado. Essa é a aula de grau comparativo número 1. Vão que vão. Obrigada a todos. Até a próxima aula. Paca, paca.